A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal apreendeu hoje 145 quilos de skank aqui na capital. A droga estava aliada em 1 milhão 150 mil reais e estava escondida dentro de uma caminhonete. Dois homens foram presos apontados como donos do entorpecente. Eles vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Um policial militar foi atingido com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira. As informações com o repórter Fred Rocha. O policial militar Kleber Moreira Pires da Força Tática estava de folga na sua própria motocicleta quando decidiu parar para atender a uma ligação no celular. Foi no conjunto Cidadão 6 na Zona Norte aqui da capital. Mas dois bandidos que estavam escondidos em uma mata que fica próximo ao local onde o PM parou tentaram assaltá-lo. Ao perceber a ação ele reagiu. Matou um suspeito e feriu outro que ainda conseguiu fugir. Durante a ação o policial militar também foi atingido com um tiro próximo ao olho. Populares levaram o PM para o SPA do Galiléia. De lá ele foi transferido para o hospital e pronto-socorro João Lúcio na Zona Leste. A Suzuna ainda não divulgou informações oficiais sobre o estado de saúde dele. Mas segundo amigos próximos o policial militar passa bem. O suspeito que foi atingido e conseguiu fugir ainda levou o celular do policial. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Fred. E agora você vai conhecer a história do melhor desenhista do Brasil. Um jovem amazonense. O próximo desafio dele é ser o melhor do mundo em um concurso internacional nos Estados Unidos. A cada traço um pouco da personalidade de um jovem de 21 anos de idade que ama desenhar e leva essa arte a muita gente. Eu sirvo de inspiração para pessoas que estão começando nesse mundo das ilustrações. Crianças, adolescentes também. Então isso é mega satisfatório para mim. Tudo começou aos 4 anos de idade. O menino, tímido, aos poucos revelava um grande talento. E logo na primeira vez em que participou de um concurso nacional, foi simplesmente o campeão. Isso mesmo, o primeiro entre mais de 3 mil competidores no Brasil. Foi o Dudu Art este mês em São Paulo. E a inspiração para o melhor desenho veio da fauna, flora e da cultura amazônica. A trajetória de Aleph está só começando. No mês que vem ele viaja para os Estados Unidos e vai representar o Amazonas e o Brasil em um concurso que reúne os melhores desenhistas do mundo. E no mundo ele já é respeitado por celebridades. As cantoras pop, Rihanna e Lady Gaga publicaram nas redes sociais os desenhos delas, feitos por Aleph. Eu fiquei muito surpreso. Eu tirei trilhões de prints, eu avisei para todo mundo. Fiquei muito feliz. Até porque a Lady Gaga, ela é a minha cantora favorita. Ela sempre foi a que eu mais gostei. Então ter um trabalho meu sendo visto, postado e reconhecido por ela foi muito, muito, muito satisfatório para mim. Nas redes sociais onde divulga seus trabalhos, a Aleph tem mais de 100 mil seguidores. E todo esse sucesso se deve, além do talento, é claro, ao apoio da família. A avó e a mãe são só orgulho. Para mim é tudo, tudo que uma avó pode se orgulhar de um neto. É ver ele crescer, ele fazer sucesso, esse sucesso que ele está fazendo. E esse sucesso é só o início. O tempo que ele passa se dedicando para o desenho é o que contribuiu para que ele esteja no lugar que ele está agora. E se Deus quiser trazer esse mundial para nós, nos representar muito bem aí fora. Qual o sentimento da mãe? Oxe, felicidade a mil. O jovem talento do Amazonas já sonha em ultrapassar fronteiras e levar sua arte a cidades onde sonhos se tornam realidade. Eu sou apaixonado pela Disney, pela Pixar. Então eu me inspiro muito nos filmes deles, no trabalho dos artistas de lá. Então se um dia eu puder chegar a trabalhar nesses estúdios, eu acho que eu vou zerar a vida, estar satisfeito e concluir meu maior sonho. E sabe o que ele espera do próximo concurso nos Estados Unidos? Se eu ganhar, pode ter certeza que o Amazonas e todos os elementos culturais e tudo, tudo vai estar sendo bem representado. Tanto pelo meu desenho e por mim. E assim eu espero. Aleph Vernon, um apaixonado pelo Amazonas, um grande talento do qual ainda vamos ouvir falar muito. Aleph, já deu tudo certo, viu? Olha, o Jornal em Tempo especial deste sábado está chegando ao fim. Mas antes eu vou pedir para o diretor colocar aqui na tela as pessoas que estão participando dessa transmissão pelo Facebook, como já é tradicional aqui, do Jornal em Tempo. Tem como colocar, diretor, as pessoas que estão participando, que acompanharam essa edição. Tem como colocar aí, já começar a ler os comentários. Quem está participando pela página do Em Tempo, se você ainda não curte, passa a curtir a página. Que de segunda a sexta a gente transmite as edições. Tem o André Luiz, que foi o primeiro comentário que eu vi aqui. Manda um abraço aqui para o Campo Dourado, na Cidade Nova. Um abraço, então, para todo mundo que está ligado aí no Campo Dourado. Tem a Cidiane. Mande um alô para nós aqui, para o Novo Reino 2, para o seu Adinauer. É isso, Nogueira? Adinael Nogueira, um abraço para todo mundo. Muito obrigada pela audiência. Tem o Gledson, Cristiano, Adriane. Não vai passar o Em Tempo em canal fechado, não? Diretor, ela está perguntando se não passa. Passa assim, aí tem que ver qual é a sua empresa de TV a cabo, para a gente colocar aí o canal. Se você quiser colocar a sua dúvida, na NET é o canal 17. Viu? Acho que pela Sky realmente não transmite, não. Sky é nacional. E se você quiser acompanhar a Adriane durante a semana aqui pelo Facebook, nós transmitimos também. Só que de segunda a sexta, o Jornal em Tempo é às 6h15 da noite. E no sábado é esse horário especial, horário de almoço. E você pode participar, comenta. Coloque também aí a sua sugestão de matéria, que a gente vai com certeza anotar aqui no nosso bloco. E quem sabe você vai ver a sua reportagem aqui na tela do Jornal em Tempo. Muito obrigada pela sua audiência. Eu te desejo um ótimo fim de semana. E eu te espero numa próxima, viu? Tchau! Jornal em Tempo